Ró Baileira, se houver vergonha, deputado Getúlio, o Ministério Público Estadual aqui está sendo enganado por ela, porque tem uma vaga de um promotor para ser desembargador do Tribunal de Justiça, e ela está prometendo, não sei quantos promotores, essa vaga para o Tribunal de Justiça, enganando ao chefe, ao subchefe, a todos os promotores, e estão aí calados o Ministério Público. Não vi nenhuma ação forte do Ministério Público contra a governadora Fátima. Os crimes acontecem, os promotores não vão atrás. Cerrado o tempo.